Eu trago para vocês Bastido, o que está no horizonte da cúpula do Itamaraty neste momento. Sem consenso entre os países membros, ainda não há, com algumas travas, especialmente nas negociações com os Estados Unidos e a Rússia, o Brasil avalia postergar a votação de uma nova resolução para condenar a guerra entre Israel e o Hamas. O que não quer dizer que a diplomacia brasileira desistiu de um acordo. O chanceler brasileiro Mauro Vieira, neste momento, está em Nova Iorque. Como eu dizia, lá dos Estados Unidos, ele aproveita esse período antes da reunião do Conselho para fazer alguns telefonemas. As últimas conversas estão sendo feitas a fim de levar essa proposta ao colegiado ainda hoje, com possibilidade de votação amanhã, a depender do que eles vão conseguir de avanço com essas conversas. O receio maior da cúpula do Itamaraty está em torno do possível veto dos Estados Unidos, que apoia Israel com tecnologia, caças e porta-aviões. Apoia Israel nessa guerra, portanto. Enquanto os Estados Unidos pedem uma resolução com condenações voltadas ao Hamas, com menção do direito de autodefesa de Israel, que foi a justificativa anterior dos americanos para vetar o texto brasileiro, o primeiro que foi apresentado. E também os americanos pedem que não haja menção a um cessar-fogo. Vocês viram agora há pouco o Benjamin Netanyahu dizendo que não haverá da parte dele cessar-fogo como foi decidido pela Assembleia Geral da ONU e não cumprido por Israel. A Rússia também tem sido um problema menor na visão dos diplomatas brasileiros, mas tende a ter a opinião contrária aos Estados Unidos. Defende um cessar-fogo imediato e pede que Israel suspenda a ordem de retirada de palestinos do norte de Gaza. Outro ponto abordado agora há pouco por Netanyahu, Netanyahu diz que está pedindo a evacuação do norte e a levada dessas pessoas, a retirada delas para o sul do país, mas culpa o Hamas por uma resistência para a saída desses civis dessa parte do território de Gaza. O equilíbrio entre essas duas partes pode fazer o Brasil desistir, portanto, de um texto na iminência de deixar a presidência do órgão. O Brasil terá a presidência até terça-feira, então, a partir daí, já na quarta, assume a China. Portanto, o país pode continuar, segundo os diplomatas, buscando acordo para um texto a ser apresentado pelo Brasil, não necessariamente sob a vigência do Brasil na presidência do órgão. E é nessa toada, essa tentativa do Brasil de chegar a este consenso final que o chanceler brasileiro tem conversado, principalmente com países do Oriente Médio, mas também com Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, como a Thayna Falcão trouxe há pouco. O Brasil tem feito essas consultas nos últimos dias numa tentativa de chegar a um consenso. Nem que este texto saia agora e seja votado depois ou seja apenas votado depois. É necessário fazer essa rodada de conversas diplomáticas para, finalmente, depois de quatro semanas, o Conselho de Segurança da ONU conseguir chegar a uma resolução final. Porque o objetivo e uma das missões do Conselho de Segurança da ONU é garantir a paz no mundo e tem falhado miseravelmente. Segundo relatos feitos à CNN, o principal ponto consultado foi a menção em uma eventual nova resolução ao artigo 51, que eu comentei há pouco, da Carta das Nações Unidas. O artigo prevê a utilização da força em resposta a um ataque armado. A menção ao artigo, sem se referir ao direito de legítima defesa de Israel, seria uma forma de contemplar os Estados Unidos, mas sem criar uma indisposição com a China e a Rússia. Além disso, o Brasil avalia como consensual uma resolução que mencione a necessidade de liberação dos reféns e a criação de uma pausa humanitária. Por que é importante esse termo, pausa humanitária? Porque não é um cessar-fogo. No final, é praticamente a mesma coisa, mas quando falamos em linguagem diplomática, esses detalhes são extremamente importantes. Pausa humanitária não seria dar uma sinalização de que Israel está paralisando a guerra, mas que ele faria uma interrupção momentânea, de algumas horas, para que haja um corredor humanitário, para que as pessoas possam sair do norte da faixa de Gaza ou, eventualmente, saírem pelo portão de Rafaia. Aí é uma negociação com o Egito. A condenação de ataques terroristas, mesmo sem citação ao Hamas, e é importante ressaltar Benjamin Netanyahu nesse discurso, foi uma das primeiras vezes que ele não citou o Hamas. Ele citou barbárie, terrorismo, mas não o Hamas. Esse é um ponto que também não tem consenso e sofre resistência de China e Rússia. A reunião de hoje é a última com o Brasil na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, como disse a Thayna Falcão, e aí a China assume e aí você tem essa nova rodada de negociações. Eu queria chamar o Américo Martins para falar um pouco dessas expectativas de hoje. A gente trouxe as informações, a Thayna Falcão trouxe inicialmente que é possível que não se vote nada, com o Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU, fique com a China, mas que tem discutido aí esse consenso, alguns termos que são importantes. Como você vê esse cenário, Américo? Você que é bastante crítico em relação a esse cenário, porque realmente, um Conselho de Segurança da ONU, que tem como responsabilidade garantir a paz do mundo, não consegue chegar a um consenso em um conflito que já deixou quase 10 mil pessoas mortas. Como você bem disse, Uribe, está falhando miseravelmente o Conselho de Segurança da ONU e a ONU como um todo, no final das contas. A ONU está se destacando pelo mundo, pelo trabalho humanitário que faz, como, por exemplo, o trabalho heróico que está tentando fazer na faixa de Gaza neste momento e em vários outros lugares do mundo. Mas quando o tema é paz e o tema é imposição da paz ou evitar os conflitos, essa é uma responsabilidade muito específica do Conselho de Segurança da ONU. E, de novo, vou copiar você mais uma vez, o Conselho de Segurança está falhando miseravelmente, está perdendo poder, está perdendo credibilidade e está fazendo a ONU perder credibilidade conjunto, da mesma forma. Isso acontece, obviamente, por conta dessa polarização entre Estados Unidos, Rússia e China, os grandes poderes que não conseguem se acertar, que também bloqueiam qualquer tipo de reforma do Conselho de Segurança, que poderia ser uma forma de avançar, mas que também não vão querer abrir mão do poder de veto que tem e deixar países como o Brasil ter o poder de veto facilmente. Então, nós vamos continuar nesse processo por algum tempo. Não acredito que o Brasil consiga fazer a votação dessa resolução até o final do seu termo, que vai ser amanhã. Quando a China assumir, possivelmente vai complicar ainda mais essa situação. Agora, eu queria pontuar, Uribe, que o Brasil, a diplomacia brasileira, saiu muito bem dessas discussões. Acredito que a diplomacia brasileira mostrou que tem condições de, numa eventual reforma do Conselho de Segurança, ter um assento permanente, sim, nesse Conselho de Segurança, não só pelo tamanho do país, não só pelo tamanho da economia ou pela importância regional, mas por características de ser um país que não tem inimigos, que busca sempre o consenso, que busca negociar com todos os lados. O Brasil mostrou isso muito, trabalhou muito para isso, quase conseguiu aprovar uma resolução que era uma resolução bastante equilibrada. Não era perfeita? Sim, talvez não fosse perfeita. Nunca vai se considerar que uma resolução seria perfeita. Sempre alguém vai dizer que poderia ter um ponto X ou um ponto Y, mas chegou muito perto, conseguiu uma aprovação de 12 países. Agora, também não adianta ficar lamentando que os Estados Unidos vetaram aquela resolução, que a China e a Rússia vetaram a seguinte, aí os Estados Unidos vetaram de novo, porque o problema está aí e não vai ser resolvido no Conselho de Segurança ou na ONU. Vai se resolver isso através de uma pressão maior internacional em cima dos atores, ou seja, em cima de Israel para ter mais cuidado humanitário, em cima do Irã, por exemplo, para deixar de bancar o Hamas ou o Hezbollah, tentar conter essa influência do Irã neste momento. Ninguém acha que o Irã vai ser contido no longo prazo, mas pelo menos tentar controlar a situação neste momento. E, crucialmente, precisam se encontrar alguns países que ajudem a mediar esse conflito. E é isso que está faltando. Catar está se oferecendo como possível, Egito, mas não muito. Então, assim, precisam aparecer aí mediadores, que talvez não sejam os mediadores tradicionais, Europa ou Estados Unidos, para tentar resolver esse conflito, tentar diminuir pelo menos as causas, os problemas humanitários e a dor dos civis e forçar, por exemplo, a libertação dos reféns, que é outro ponto muito sensível. Então, vamos lá.